Eu vou aqui para essa câmera para chamar o Silvano Britos na tela aqui, porque o corpo do piloto Otávio Munhoz deve chegar a qualquer momento na cidade de Londrina. Silvano Britos, Britos, já tem a confirmação horário, vai ser às 8 da noite? E me parece que você está no local que vai ser onde o velório vai acontecer, é isso? Serginho, na verdade, a família havia divulgado que o velório seria no cemitério Parque das Oliveiras. Nós não conseguimos confirmar com o cemitério Parque das Oliveiras, mas também havia a informação de que poderia ser no Parque das Alamandas, um outro cemitério que fica ali próximo ao Parque de Exposições Neibraga. E aí sim veio a confirmação então de que o velório será realmente lá no cemitério Parque das Alamandas, a partir de amanhã ainda não tem horário definido, é necessário acompanhar a divulgação ali do obituário da Acesf para saber o momento que será liberado, porque o corpo está vindo lá de Roraima para Londrina, então ainda não há confirmação do horário. Vai passar pela Acesf e não para a preparação, porque esse corpo já foi preparado, ali na Acesf eles fazem a documentação e aí libera o corpo para a velório. Então o corpo do piloto, que acabou morrendo no dia 28, última segunda-feira, lá em Roraima, depois de quase um ano de ter sofrido uma outra queda de avião lá na mesma região, naquela ele sobreviveu nessa e infelizmente ele acabou caindo com um avião que ficou destroçado, ele tentou pousar ali no meio de um rio, deu pane na aeronave, que é monomotor, e ele não conseguiu pousar, acabou destroçando a aeronave, e aí então o corpo sendo trazido para Londrina, mas não há uma definição de horário, apenas de que o velório vai acontecer amanhã, lá no cemitério Parque das Alamandas.